Obrigado. Bom dia, presidente, colegas, vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero destacar aqui essa moção que nós produzimos com o protagonismo da nossa colega de bancada, a vereadora Rose Frigieri, para tratar de um tema que é bastante conhecido, que é a situação dos profissionais da educação da rede pública estadual. E acho que esse exemplo que a vereadora citou é emblemático e pedagógico. Pensemos nós que um profissional da educação, muitos dos que trabalham na higienização, na merenda, como monitores, eles ganham menos que o salário mínimo no seu vencimento básico. E eles têm que receber um valor suplementar para conseguirem chegar ao salário mínimo. É dessa realidade que nós estamos falando. E dos professores das diferentes etapas da educação básica, que trabalham na rede pública estadual, vão pegar toda essa gama de professores que são contratados, e hoje grande parte dos professores são contratados, ganham uma remuneração que é indigna, que não dá conta de pagar o transporte para se deslocar até a sua escola, e questões básicas como a sua alimentação. Não é um e não é dois, são inúmeros colegas nesse caso. Então, a situação é extremamente grave, e nós só vamos começar a corrigir a situação dos profissionais da educação da rede pública estadual quando essa disparidade for reduzida com a aplicação do piso. Então, é uma discussão antiga que nós precisamos vencer no Estado do Rio Grande do Sul, e um dado, colegas vereadores, que é o seguinte, nós estamos chegando no sinal amarelo e quase vermelho da falta de professores, falta de profissionais da educação. Nós falamos isso e as pessoas parecem que não entendem. Mas professores para educação básica, e aqui tem vários colegas que atuam em outras áreas, vão pensar o Etex. Vamos citar o exemplo do Etex, que é uma escola de ensino técnico e profissionalizante. Lá tem vários cursos técnicos que precisam ser ministrados, por exemplo, para o engenheiro. Eu pergunto para vocês qual é o engenheiro que vai querer trabalhar por 40 horas para ganhar R$ 2.500,00, lecionando. Qual é o pedagogo, o historiador, o químico, o físico, o matemático, o biólogo? Então, a situação é grave. Nós não teremos professor, professores e professoras. Não em 2050, mas pelo que as pesquisas demonstram, em 2028, 29, nós não teremos mais professores. E vamos pensar em Caxias. Caxias, nós temos o pagamento do piso na rede pública municipal. Falem com a secretária Sandra Negrini e vejam, por exemplo, a área de geografia, a área de química, no nosso caso, ciências, que são os profissionais de química, física e biologia. Cada vez menos. Nós não temos. E falem com a UCS, com o Instituto Federal, com as instituições de ensino superior. As licenciaturas são cada vez menos procuradas. Por quê? Bom, em razão desse contexto. Então, é grave, é complexo. E aí o seguinte, na ponta, o que acontece? Nós vamos ter um professor com uma formação trabalhando para outra. Sabe o que acontecia lá, na década de 30 e 40, que nós tínhamos os práticos? Os professores alfabetizados que davam aula até o quinto ano. Porque no interior não tinha quem desse aula. Bom, nós estamos em 2023. Mas isso vai acontecer. E já acontece, na verdade. Não é, Prof. Rose? Se a gente pensar no município, por exemplo, esse ano nós já temos as horas extras. A inscrição de hora extra, nós temos um professor de língua portuguesa dando aula de inglês. E vice-versa. Sabe, ciências... É isso. Então, é grave, é urgente. E isso acaba se traduzindo e se replicando na rede municipal, na rede estadual, em todas. Por isso que eu queria aqui destacar a importância da moção de apoio ao pagamento do piso e uma política de valorização salarial para todas as redes, nesse caso especificamente a rede pública estadual. No momento oportuno, votarei favorável. Presidente D'Ambroso. Obrigado. Obrigado.